O embaixador da Finlândia no Brasil, Marco Virri, foi recebido pelo governador Beto Richa no Palácio Iguaçu. No encontro, eles acenaram um memorando de entendimento de cooperação entre o Paraná e a Finlândia. O documento é um protocolo de intenções com o intuito de promover a cooperação entre as nações nas áreas de agricultura, economia, inovação, cultura e educação. A educação na Finlândia, em todas as avaliações mundiais, está na ponta, em termos de desempenho de aluno, de valorização do professor, de valorização da educação integral. Então, é muito importante a gente observar como é que eles fizeram, as dificuldades pelas quais passaram, como que nós podemos articular isso para a nossa realidade, porque é o desafio principal, né? É sempre educação boa, de qualidade, com professores, funcionários valorizados, alunos prestigiados e caminhando para uma educação completa, integral. Durante o evento, o embaixador falou sobre as áreas que mais despertam interesse da Finlândia no Estado. Ele salientou que, para eles, o Paraná é muito desenvolvido. Nós sabemos que o Paraná é muito desenvolvido na área da indústria, na agricultura, agropecuária, e nós estamos muito interessados nessas áreas também, e troca das experiências e fazer cooperação. Essa não é a primeira vez que o embaixador visita o Estado. No ano passado, ele já tinha manifestado interesse em estreitar as relações. Para o secretário especial para assuntos estratégicos, Flávio Arnes, há um interesse mútuo para esta proximidade. Nós temos interesse em nos aproximar e os outros países têm interesse também em se aproximar do Paraná. No outro dia, recebemos, por exemplo, o vice-cónsul do Canadá, que tem um conjunto de áreas de interesse dele também, ou Botsuana, embaixadora de Botsuana, países africanos, países árabes. Basta dizer que só a Secretaria de Assuntos Estratégicos, no ano passado, recebeu cerca de 50 delegações estrangeiras, 50 delegações aqui no Paraná. Então, o intercâmbio, a busca é permanente e o Paraná está se estruturando para ter algo muito bom em termos de parcerias internacionais. Uma organização que permita essa aproximação permanente. Nós temos que pensar assim, vamos trabalhar juntos no mundo inteiro. Em 2016, a Secretaria para Assuntos Estratégicos recebeu cerca de 50 delegações estrangeiras no Estado, com o intuito de estreitar laços e ampliar as parcerias.